Que maio é considerado o mês das mamães? Todo mundo já sabe, né? Por isso, o mês foi escolhido para a realização da campanha para sensibilizar a população sobre a saúde mental materna. Neste sábado, em Governador Valadares, véspera do Dia das Mães, acontece a Marcha Furta Cor. Para falar mais sobre esse assunto, vamos chamar a repórter Alessandra Gassi. Eu achei curioso o nome, viu, Alessandra? Conta pra gente aí. Nico, boa tarde pra você. Boa tarde pra todo mundo que nos acompanha em casa. Nico, estamos no mês de maio, né? Considerado o mês das mães. Esse mês dessa heroína, né? Essa mulher que tem inúmeros papéis na nossa casa, na nossa família, importante demais na nossa vida. Só que junto, Nico, a esse monte de papel, né? Esses variados papéis que as mamães têm, vem também aquela culpa, muitas vezes. Vem vários outros sentimentos, uma sobrecarga muito grande que muitas mães passam. Não é só cor de rosa a vida da mamãe, não, viu, Nico? Então, aqui em Valadares, acontece durante todo esse mês, a campanha Maio Furta Cor, que é uma campanha que trata da saúde mental das mamães. E ela destaca a importância de se falar e também de se tratar, né, essa saúde das mães. E a Lídia Brandes, que ela é a representante dessa campanha Maio Furta Cor, está aqui conosco. Ela vai falar sobre esse trabalho tão bacana. A Lídia Nico, que ela é psicóloga, ela é professora, ela é a representante, como eu já falei, dessa campanha e tem um cargo mais importante de todos, que é a mamãe do tom de dois aninhos. E ela está aqui. Boa tarde, obrigada por participar conosco. Como que vai funcionar essa campanha amanhã, né, essa marcha que acontece pela manhã, não é isso? Isso. Boa tarde. Amanhã a gente vai ter um ato simbólico, né, que é uma marcha, que a gente chama de Marcha Furta Cor, está acontecendo em várias cidades e países também. E a ideia, na verdade, é o quê? Conscientizar as pessoas, mostrar que existe uma mãe por trás desse bebê que está lindo, limpinho, cheio de afeto, de amor, né, que também precisa de cuidados. Então, a causa da campanha Maio Furta Cor é a saúde mental das mães, né, nesse contexto que a gente está trazendo de uma sobrecarga, de uma dificuldade de lidar com algumas questões, às vezes a falta da rede de apoio, né, que a gente não tem com quem deixar o filho, não tem com quem contar, e isso também é uma forma de prejudicar a nossa saúde. Então, realmente é o trabalho mais difícil que eu desempenho na vida, é ser mãe, né, e mais custoso, me custa muito, é uma coisa, assim, abençoada, é maravilhoso, mas também é um pouco difícil, porque a gente tem os desafios, né, a amamentação é um desafio, educar um filho é desafio, né, ter que deixar em casa ou com a babá ou na escola para você ir trabalhar é um outro desafio, a introdução alimentar tem várias etapas, né, então a gente chama amanhã para esse evento, que é um evento que tem várias atividades, na verdade, né, a gente fala da marcha no final ali, mas a gente tem ações acontecendo a todo momento, a gente tem brincadeiras para crianças, tem pula-pula, tem vacinação, tem aferição de pressão, tem aplicação de escalas para rastreio de ansiedade, depressão, a gente vai ter também música, a gente vai ter rodas de conversa sobre maternidade, sobre amamentação, sobre masculinidade e paternidade, então qual é o papel do pai, né, nesse contexto todo que a gente está trazendo aqui, e é isso, desmistificar essa ideia de que a maternidade é um mar de rosas, porque na verdade as rosas têm espinhos, né, e que por mais que seja rosa, também tem um outro lado ali que a gente precisa cuidar. Só para a gente reforçar, vai ser ali na praça da Ilha dos Araújos, vai começar de que horas e vai até que horas, vamos reforçar esse convite aí para o pessoal que tem em casa. Isso, Praça Caparaó, ao lado do Colégio Lurdinas, a partir de 8h30 da manhã, encerrando por volta de 10h30, 11h, que é a hora que a gente faz a nossa marcha. E aí só lembrando que a nossa ideia é conscientizar as pessoas, né, a maternidade é muito boa também, tá, gente? Mas tem os lados também que a gente precisa cuidar, né, porque a mãe precisa estar bem, para o filho também estar bem, e toda a família, na verdade. Obrigada, doutora, pela sua participação. Então é isso, Nico, um super convite, uma super programação para o pessoal que está em casa participar amanhã, então não perca, anota aí na sua agenda, porque a programação é imperdível. Com imagens do Flávio Mota, Alessandra Garcia, para o Balanço Geral. Tá escrito na camiseta, saúde mental materna importa, né?